Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra você, aliás, eu vou fazer vários vídeos falando sobre esse produto que eu trouxe aqui hoje. Mas vocês vão gostar porque ele serve pra várias coisas, tá? Ah, e é bom, eu vou falar hoje sobre isso, se você não tem aí na sua casa, você corre, compra e que você vai amar. Nós não se esqueça que vai ter que ser em loja de produtos naturais, produtos aí orgânicos naturais. Mas antes de mais nada, né, nós estamos aqui começando o nosso vídeo de hoje. Eu tenho o apoio da Zelo Óptica, com esses óculos bárbaros que vocês vão ver aí nos meus vídeos, nas minhas fotos que eu tô usando. Zelo Óptica, aqui em Jundiaí, no Anhangabaú, na rua Sebastião Meio de Silva, 486. É, um pouco antes do, a Sebastião Meio de Silva é a rua do Colégio São Vicente de Paulo. Quem é daqui de Jundiaí sabe, é uma rua bem conhecida. E também, agora, nós temos o patrocínio das lojas da Baiana Rosa. Baiana Rosa, plus size. Ela tem também a numeração normal. Na loja da Baiana tem roupas sensacionais que você vai ver lá também no meu Instagram. Eu tô pondo um monte de fotos e vídeos legais sobre os produtos da Baiana. Esse colar que eu tô aqui hoje, tá? Gente, olha que bárbaro, tá? É lá da loja da Baiana. Roupas, roupas sensacionais. Quem usa plus size, corre lá. Tá? Obrigada, Baiana. Baiana Rosa, loja Baiana Rosa, também em Jundiaí. E obrigada aí à Zelo Óptica, pelo apoio aí ao nosso canal. Pessoal, então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar principalmente pra você que sofre de azia e má digestão, né? Come as coisas, sente estufado, empachado, né? E tem um produto muito antigo, conhecido muito pelas pessoas, pelo pessoal mais antigo, mas às vezes o pessoal mais jovem não conhece, nunca ouviu falar sobre o vinagre de fruta maçã. É assim mesmo que vem escrito. Às vezes você acha meio susto, nossa, vinagre de fruta, por que não fala vinagre de maçã? É porque geralmente o orgânico, ele vem escrito desse jeito aqui, ó. Vinagre de fruta maçã, por que tem de outras frutas, tá bom? Tem aí de várias marcas, não tô fazendo nenhuma propaganda de nenhuma marca específica, mas de repente aí se tem alguém aí que trabalha com isso e quiser aí patrocinar o nosso canal, a gente pode conversar, tá? Então é, procure comprar o produto orgânico, veja lá se está orgânico, porque o mais natural é o melhor. E o vinagre, gente, é um santo remédio, ele era usado já pelos povos antigos. Então o que você vai fazer? Uma coisa bem simples, você vai. E barato, viu, gente? Vocês vão pagar um vidro aí de vinagre de maçã, de fruta maçã, olha, esse aqui tem 400ml, eu paguei 15 reais. E eu vi que o preço, tinha de várias marcas lá, e o preço gira em torno disso aí que eu tô falando pra você, de 15 a 20 reais, tá? Então o que vocês vão fazer? Uma coisa bem simples. Como que você vai fazer? Eu acho bom, você pode tomar, depois que você já tá com azia, né, tô me sentindo mal, tô com azia, em vez de você ficar tomando esses produtos farmacêuticos, gente, tome uma coisa natural. E você pode tomar com uma prevenção, pra evitar que você venha a passar mal. Ó, sabe, às vezes tem aquelas coisas que a gente come, que a gente já sabe, fala, ai, meu corpo parece que não gosta desse alimento. Ai, eu tô com vontade de comer, mas depois eu vou ficar empaixada. Então, já antes de você fazer a refeição, você já toma. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sopa do vinagre de fruta maçã, vai colocar, ó, numa colherzinha de sopa, coloca num copo, E aí, você vai completar com três dedinhos, aqui, ó, de água, simples. Então, vocês viram que tinha um super pouco, não, pode até colocar mais. Eu gosto de mostrar e tomar, porque também eu vou, vocês vão saber, né, do sabor. Olha, gente, não é super azedo, não é super, ai, não dá pra tomar, muito azedo, muito acidão, não é, gostoso. Saborzinho de maçã. E o vinagre de maçã faz super bem pra saúde. Eu vou falar mais dele, tá? Espera aí que eu vou falar mais do vinagre de maçã nos próximos vídeos. Mas hoje, pra você que sofre de azia e má digestão. Pode tomar, que é uma maravilha. Não faz mal nenhum pra saúde. Super fácil, tá? Se você gostou, se você curtiu, se conhece, quem sofre de azia e má digestão, Manda aí pro seu amigo, seu amigo, seu amigo ou sua amiga. E vamos aí espalhar tudo que pode ser bom pro bem-estar, pro nossa saúde. Um beijão e até um próximo vídeo. Um beijão e até um próximo vídeo.